Temos aí os iPhones da vida, os Galaxies da vida, então o fotógrafo hoje não pode ser simplesmente um apertador de botão, como se estivesse com o celular, ele tem que subir escada, rolar, tem que ter equipamento, tem que estar na hora certa, no lugar certo e bico fechado. Quanto menos ele falar hoje em dia melhor, quanto mais ele observar melhor, menos falar melhor. Deixar o evento ocorrer e fotografar as coisas mais emotivas. Está aqui essa linda loira de 15 anos. Paula, ela não sorri, ela sorri sim, mas o perfil dela é aquele perfil mais observador, mais brava, é aquela pessoa mais exigente. O perfil dela, as fotos dela, a maioria das fotos do pré saíram assim também, mais nervosa. Ela tem esse perfil e lógico que a fotografia tem que representar o perfil da pessoa que está casando ou aniversariando e não ficar. Dá um sorriso para mim, agora você sorri para mim. Está na hora de entrar, está nervosa. Não, mas dá um sorriso para mim. A pessoa faz assim, olha. Aí é aniversário, a gente faz assim, olha. Não sabe se chora assim. Então, a obrigação nossa como fotógrafo é estar no lugar certo, na hora certa e extremamente maquinado. Tire o escorpião do bolso e não ande com T3, T3, T5, T5. Sempre maquinado, é de 6D para cima. E com lentes claras, porque os eventos são à noite. Então, aqui é a capa de madeira personalizada. Este vermelho é para acompanhar a foto do vestido, que também é vermelho. Para que combine, para que não fique uma saroba no português claro. Olha que gracinha. Ela escolheu algumas fotos do ensaio. E eu também escolheria, porque ficou uma gracinha. Você não falou que ela é séria, não é? Calma, eu disse perfil. Eu não falei 100% da pessoa, da personagem da pessoa. É aquela pessoa séria. Ela é, no seu perfil em geral, uma menina mais séria, mais exigente, mais observadora, gosta de qualidade. E os pais também. O Tadeu é um cara mais alegrão. A mãe dela também é uma moça extremamente sentimental. O pai dela é um rapaz extremamente comunicativo. Também sentimental, amoroso. Ela também é uma menina super amorosa. Nas fotos você vai perceber que ela é uma menina mais romântica, mais observadora. Pelo menos o que eu pude observar pessoalmente e nas fotos que eu tive ali o prazer de tratá-las. Making of, lógico. Fotos de corpo inteiro, fotos de meio corpo, fotos do vestido e fotos de close. Tem que ter essa variedade na minha opinião. O que que dá essa variedade a lente? Agora dá uma olhada nisso aqui. Fotos de lâmina inteira. Quando a foto é muito bala, muito top. Rafa teve que subir numa cadeira aqui. Enfiar a lente por entre o lustre e fazer essa foto aqui bem focadinha com a iluminação no canto. Fez sozinha essa foto e ficou linda com esse olhar aqui, com esse rosto. O vestido azul em contraste com as lâmpadas e o lustre que é amarelo. Nossa, ficou lindo. Olha o Paulo, se você faz alguma foto tradicionalzinha, lógico. Tem que ter algumas fotos olhando pra lente. Se é aniversário da minha filha eu ia querer também. Não 90% das fotos olhando pra lente. Contratar um fotógrafo que é pra ele ajoelhar, rolar se precisar, deitar no chão, subir numa escada e fazer composições ali pra me surpreender depois. E essa é a função de um fotógrafo hoje. Antigamente não. Qualquer foto que você fazia todo mundo aplaudia porque não existia celular. Hoje todo mundo faz foto com o celular, todo mundo tá acostumado. Temos aí os iPhones da vida, os Galaxies da vida. Então o fotógrafo hoje não pode ser simplesmente um apertador de botão. Como se tivesse com o celular ele tem que subir a escada, rolar. Tem que ter equipamento, tem que estar na hora certa, no lugar certo e bico fechado. Quanto menos ele falar hoje em dia melhor, quanto mais ele observar melhor, menos falar melhor. Deixar o evento ocorrer e fotografar as coisas mais emotivas. Ah, você falou, falou e tem umas fotos tradicionais. Sim, ela escolheu bastante fotos de convidados. Fizemos essa diagramação. Eu não sou muito fã de diagramação assim, mas quando a pessoa escolhe muito convidado, somos obrigados a fazer uma diagramação assim. Mas logo mais dentro, umas fotos cinemáticas, uma foto com um fundo de iluminação ali que eles contrataram. O momento lindo foi esse. Esse eu achei que era lindo, mas a hora que ele começou a dançar, uma valsa bem ensaiada. Mas foi bem ensaiada essa valsa, eu não esperava essa valsa. Eu não esperava adotar Deus esse tipo de valsa. Lógico que quem é dançarino profissional pode enxergar algum outro erro lá, que eles falaram que tiveram. Mas eu não vi erro nenhum. Você pega um pai de família, uma mãe de família, que mora numa fazenda. Faz uma valsa dessa, você fala, meu Deus do céu, o cara é dançarino profissional. E não é, você entendeu? Apenas ele ensaiou bem ensaiadinho. Então, vai ter foto de close e vai ter foto bem aberta. Mas tem muita foto no pendrive, gente. Para fechar com chave de ouro, ele fez uma declaração para a dona Paula, que arranca a lágrima dos olhos dela e dos nossos, do meu ali pelo menos, que estava fotografando uma estoura de orelha ali, prestando atenção. Está aqui o parabéns, meio iluminadinho, bem espontâneo. Tem algumas fotos que são mais dramáticas, que elas são colocadas em tamanho maior. Por exemplo, uma simples foto dela abrindo a janela. Cara, ficou dramático por quê? Por causa da luz. Por causa da beleza dela? Sim, mas também por causa da luz. Essa pista aqui de LED colorida destacou, ajudou muito nas fotos. Eu curto muito quando tem esses pontos de luz. Pista de LED colorida, eu gosto. Porque eu não tiro o brilho da pista. Eu não jogo aquele flechão que fica tudo branco. Não, eu jogo pontos de luz aonde eu quero. Mais do lado esquerdo, direito do rosto. Aonde eu quero, sem danificar a pista, sem danificar a iluminação do DJ. Então fica realmente uma balada, como se você está em uma balada num clube. Só parou a festa mesmo na hora que deu o horário. Ainda assim, estendeu um pouquinho mais. Para finalizar essa foto bala aqui, dela deitada, nós decidimos colocar de lâmina toda. E para finalizar, a joia que ela ganhou, junto com essa foto aqui, dramática, do vestido do ensaio pré. É, aqui essa foto animal, dela jogando esse cabelão. Dona Gabi, a senhorita, a senhorita sabe se importar quando está diante de uma câmera. Sabe se importar, sabe olhar fixamente. Sabe fazer caras e bocas. Sabe, tem postura. Ô Paulo, mas não é você que coloca a pessoa na pose certa? Sim, mas eu tive muita facilidade com ela. Conforme eu falava, ela já entendia e fazia pose. E mais as caras e bocas que ela faz, tanto no aniversário. Olha aqui, dá uma olhada nisso. Lindo. Tanto no aniversário. Isso conta muito, conta. Tanto no aniversário, quanto no ensaio. Então, parabéns. Menina super educada, super gentil. E é o que eu sempre falo. Quando a cria, quando os nossos filhos, quando o filho é assim, você vai conversar com o pai, é melhor ainda. Você vai conhecer os outros familiares, é melhor ainda. É igual, é todo mundo educado. Uma menina que já é mimada, que já é mal educada, você chega na festa, é batata. Normalmente o pai e a mãe também são mimados, é mal educado. Normalmente tem outros parentes que são mimados. Viram um... Nós não estamos aí para julgar isso. Nós estamos pagos para fotografar. Mas quando o ambiente é assim, Ah, é mais gostoso ainda. Você fotografar, você está perto de pessoas assim. Então, agradeço a vocês por terem confiado esse trabalho a nós. Caprichamos. Espero que gostem mesmo. Está aqui é só vir pegar. Um abraço, Gabi, Paula e Tadeu.